Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Felipe Scarabelli e hoje trago a resenha da Vitamina C da Princípia após utilizar por 30 dias. Caso você tenha alguma dúvida sobre o conteúdo que apresento aqui, é só me chamar no direct do Instagram, arroba Felipe Scarabelli, que vai ser um prazer falar com você. Antes de iniciar, eu gostaria de informar que esse vídeo não é publicidade, não tem nenhuma finalidade comercial e eu não recebi nenhum valor por parte da Princípia. Mesmo nosso canal não sendo patrocinado, a Princípia liberou cupons de desconto e usando eles, a marca me concede 10% de cashback em créditos no site, que será usado para sortear kits lá no Instagram. Iniciando a aplicação, eu já aviso de imediato que esse produto tem a melhor textura de Vitamina C que eu já usei. Durante esses 30 dias, o maior destaque foi a secagem e a rápida absorção, sendo a perfeição para quem tem a pele oleosa. Apesar de ser um derivado, ele vai cumprir muito bem a sua ação antioxidante. Eu recebi muitas perguntas sobre a embalagem e a possibilidade de oxidar, mas lembre-se que o derivado é muito mais resistente que a Vitamina C pura e ela, sim, precisa de muito mais cuidado. Durante esse período, eu não notei nenhum tipo de degradação do produto. A cor e o cheiro se mantêm como no primeiro dia. A preocupação de muitos é a chance desse produto causar espinhas e, como eu disse no vídeo de primeiras impressões, Vitamina C não causa espinhas. Se já aconteceu com você, isso está muito mais atrelado a outros ingredientes da composição. Nesse um mês de uso, foi 100% de sucesso. Sem irritação ou vermelhidão, mesmo utilizando na região dos olhos. Outro ponto de destaque é a duração. Esse é um produto que certamente vai render bastante. Eu usei ele todos os dias com aproximadamente 5 gotas para atender a região do pescoço. E o frasco não está nem na metade. Certamente, ele vai chegar aos 90 dias de uso. Apesar de ter ácido hialurânico na composição, ele sozinho não dá conta de também ser um hidratante. Você vai precisar complementar com outro produto. Lembre-se que a ideia desse produto é ser um antioxidante, trabalhando com prevenção. Eu utilizei com diversos hidratantes e protetores e não tive problemas com esfarelamento. Ele pode ser usado de dia e à noite, mas particularmente Vitamina C no meu uso é sempre de dia. Sobre a ordem de uso, a gente usa aquela regrinha básica de aplicação. Quanto mais leve e mais aquoso, você aplica primeiro. Sem dúvida alguma, esse é o produto mais líquido e leve que a princípia tem no catálogo. Então, sempre após a limpeza do seu rosto, é ele quem vem primeiro. Vale lembrar que não tem nenhum estudo que diga que usar um produto antes ou depois do outro irá minimizar ou aumentar os resultados. Por isso, não precisa ficar preocupado. Só é importante esperar o tempo de secagem, que vai de 2 a 3 minutinhos, e aplicar o próximo produto. E agora, a maior polêmica. Muitas pessoas dizem que não é recomendado aplicar Vitamina C e Niacinamida juntos. Porém, eu pesquisei sobre o assunto e não encontrei nenhuma informação que valide essa afirmação. Também consultei alguns profissionais, como médicos, dermatologistas e farmacêuticos, que afirmaram não ter problema usar em conjunto. Inclusive, nós temos marcas que usam os dois ativos no mesmo produto. Talvez esse assunto tenha ganhado fama quando a marca The Ordinary não recomendou o uso de seus produtos em conjunto. Mas vale lembrar que isso é uma particularidade da empresa com base nos seus produtos. Eu já disse algumas vezes por aqui que eu sou fã de Vitamina C pura, eu sempre uso e não pretendo tirar da minha rotina. Mas esse produto da princípia me ganhou, principalmente pela textura, rápida absorção, sem sensação pegajosa, a pele fica sequinha, com um vício bem sutil e zero impressão de pele oleosa. Depois de tudo isso, você vai me perguntar, Felipe, depois desses 30 dias, qual foi o resultado que você notou usando esse produto? E eu te respondo, eu não tive nenhum resultado além da ação antioxidante. A ideia aqui é similar à do protetor solar, prevenção. Você usa antioxidante para prevenção. Por isso é importante confiar no produto que você usa, conhecer a marca, entender a tecnologia, porque os resultados vão ser entregues e perceptíveis a longo prazo. Claro que vai ter um bônus, vai ter um clareamento sutil, uma pele mais tonificada, iluminada, mas isso sempre a longo prazo. Por R$ 59,00, essa é uma excelente opção para você incluir na sua rotina. Apesar de não ser essencial, é um grande avanço para beneficiar a sua pele, principalmente a longo prazo. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que vai ser um prazer falar com você. Até o próximo vídeo.